23 centavos por litro nas distribuidoras. O Moisés atualiza a informação pra gente. Fala, Moisés, tu o quê? Olha, Marcia, é bom o consumidor procurar o posto de combustível, as bombas e quem sabe encher o tanque, se puder, porque vai ter uma surpresinha de certo no preço dos combustíveis nos próximos dias. Isso porque a Petrobras anunciou que vai subir os preços da venda da gasolina para distribuidoras em 7,5% a partir de hoje, dia 25 de janeiro. O preço médio da gasolina às distribuidoras passará de R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 por cada litro, segundo o comunicado da própria Petrobras. Só pra gente ter uma ideia, entre 15 e 21 de janeiro, o preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do país chegou a cair 1,2% para R$ 4,98, R$ 5,00, segundo informações da própria ANP. Dentro desse período, o preço da gasolina voltou a ficar abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde o início do ano. A última vez que isso havia acontecido foi na última semana de 2021, quando o preço médio do litro de combustível ficou em R$ 4,96. Aqui em Blumenau não aconteceu muito isso não, viu, Márcia? Aqui o combustível não baixou de R$ 5,00, ficou ali entre R$ 5,00 e R$ 5,00, R$ 5,09, agora está R$ 5,19 em alguns postos de combustível, R$ 5,39 em outros. Aí vem essa notícia que vai aumentar. Já baixou 1,2% no início do ano e vai aumentar 7,5%, né, Márcia? Então, o consumidor que se prepare, porque vem mais um reajuste aí no preço dos combustíveis aqui em todo o nosso país.